Música Muito obrigado, queridas Albusets! E aí, galera do Omblu! Nono arco de Naruto revisado! E galera, na minha opinião, o melhor arco até agora. Gostaria de saber a opinião de vocês, desses nove arcos. Qual o seu preferido? Bom, esse nono arco envolvendo o Hidan e o Kakuzu me conquistou de uma maneira muito foda pelo clima de vingança tarantinesco, por que não dizer assim? Tem até o review de Os Oito Odiados aí com os sem spoilers. Mas, enfim, o clima de vingança por parte do Shikamaru, a morte importante que teve, o visual e os poderes e a ameaça desses dois membros novos da Akatsuki que são apresentados nesse arco. O arco foi muito bem construído, como a gente tem observado aqui nos reviews de Naruto, que Shimoto é um excelente autor e artista e tá tudo muito lindo. Vamos lá para o review, então? Vamos lá, produção! A produção pegou fofinho, então vamos lá, galera. Esse arco que vai do capítulo 311 ao 342. Eu tenho uma pergunta pra você. Você já foi no site da PLG hoje? Já comprou seu filho? Vai lá, meu filho! Mas, enfim, começando aí o vídeo, o arco já começa, penso pra caralho, com a apresentação dos dois novos membros da Akatsuki, Hidan e Kakuzu, como eu falei aqui no começo do vídeo. Eles estão perseguindo a Jin Shuriki, que abriga o monstro de duas caudas. É uma garota, linda por sinal, que desperta o monstro por completo pra lutar contra eles. É um painel muito lindo, em que mostra os dois pequenos lá, e um gato lá de duas caudas, monstruoso, velho, muito foda. Mas, não é páreo para os poderes desses dois membros da Akatsuki agindo em dupla. O Hidan faz um ritual macabro, a gente não vê a luta em si, já vê a garota morta. E ele faz um ritual macabro lá, o Kakuzu fica meio impaciente com o ritual e tal, beleza. E depois disso, eles ainda vão num templo pra matar um monge, um tal de Shiriko. Ele é um antigo guardião da Terra do Fogo, onde se localiza a Vila da Folha, e é um monge que é... um monge, na verdade, entre todos que estavam lá, consegue escapar, porque eles destroem tudo, matam todos, matam o Shiriko. E esse monge, ele escapa de lá, vai pra Vila da Folha e avisa a Tsunade do ocorrido. A Akatsuki tá nas redondezas, tá caçando os outros portadores dos monstros de caudas, e isso significa uma ameaça pra Konoha, já que Naruto é um residente da vila. A Tsunade ainda ordena a mobilização de uma força-tarefa chamada Niju Shotai, 24 ninjas, cuja missão é procurar pela Akatsuki nas redondezas e matá-los. A captura deles tá fora de cogitação, porque os caras oferecem um perigo muito grande, eles são muito perigosos. São seis times, no caso, formados por quatro ninjas, pra dar os 24 ninjas do Niju Shotai. E a história foca num desses times, que é o time do Asuma, composto por ele mesmo, Shikamaru, que é foda nesse arco, Kotetsu e Izumo. E o time parte pra o templo. Quando eu vi Kotetsu e Izumo aí, eu pô, será que o Kishimoto tá colocando eles dois pra serem os peões? Aí a gente fala muito de Shouge, o jogo de tabuleiro japonês, nesse arco. E como eu tava falando em peões ali, eu pô, será que são peões que o Kishimoto colocou aí? Bom, o time parte pro templo, a Asuma chega lá, vê que o corpo de Shiriko foi levado pra um ponto de troca do mercado negro, e a gente descobre que o Shiriko valia 30 milhões, né? Aí você fica, porra, a Katsuki derrotou um cara que valia 30 milhões, mas o Monge reza pra eles, porque eles, porra, vamos pro ponto de troca mais perto daqui, né? Ver se a gente consegue interceptar esses dois que mataram o Shiriko. Então o Monge reza pra eles, e o Asuma pede pra ficar tranquilo, porque o próprio Asuma valia 5 milhões a mais que o Monge, então vale 35 milhões, ele tem uma recompensa no mercado negro, é bem intenso isso, né? E a gente vê o Hidan e Kakuzu ganhando os 30 milhões lá, principalmente o Kakuzu, o Kakuzu que tava afim do dinheiro, a gente sabe que é um dos objetivos da Katsuki, posteriormente a gente descobre isso, o Kakuzu provavelmente tava fazendo isso para o bem do grupo, a gente também vê o Deidara e o Tobe confrontando um monstro de três caldas, sem Jinchuri, que não tem um corpo ali, e temos um momento de comédia muito bom, entre eles, entre o Deidara e o Tobe, Tobe todo extrovertido lá, e o Deidara dizendo, eu tenho que se manter caladão, cara, foda, porque o membro da Katsuki tem que ser caladão, não pode ser falado assim que nem você não, eu tenho que ser um cara assim, calmo e tranquilo, e aí o Tobe, é, mas você tá falando muito agora, e o Deidara fica puto com as caras que o Deidara bota pro Tobe, é muito engraçado, é o quê? E é muito foda o Tobe levando a porrada. Agora eu achei meio estranho, eles terem confrontado um monstro em si, e ganhado sem mostrar algum arranhão, algum ferimento mais grave, porque, beleza, eles enfrentaram o Gaara, que tem a primeira cauda, essa garota das duas caudas, mas assim, eles enfrentaram, no caso do Gaara, eles não chegaram a enfrentar a Biju, né, e no caso da garota, ela conseguiu despertar a besta nela, mas eu acho, contra o Hidan e o Kakuzu, mas acho que, por eles enfrentarem uma besta na forma pura, aqui, o Deidara e o Tobe, deveria ter uma demonstração, de que foi uma luta muito difícil, não que não tenha sido, já que a gente não viu, né, mas, assim, fica essa ressalva aí, mas nada, que, que, seja um demérito muito grande do arco, e é muito bom ver, essa dupla Deidara e Tobe funcionando aí, pô, e começa o treinamento de Naruto, então, Naruto vê, muito legal a gente também ver, que, ah, os personagens do mangá Naruto, eles, se esforçam bastante, eles não tiram o poder do cu, é massa isso, Naruto treina pra ficar forte, e ele vê que precisa ficar mais forte, ele treina de novo, repetição, persistência, é isso que faz um personagem ficar forte, é muito foda, o Naruto percebe que o Sasuke tá muito mais forte do que ele, o Kakashi, então, revela um treino especial, que ele tava pensando enquanto tava lá, né, afastado, de repouso, etc, que é o seguinte, já que o Naruto tem um chakra muito alto, ele poderia usar os seus clones de sombra, que podem passar qualquer experiência obtida de volta, pra um Naruto original, bem original, esse plano do Kakashi, muito foda, e, enfim, o Naruto pode criar esses vários clones, e isso permite que ele treine milhares de vezes mais rápido que um ninja normal, e Yamato daria assistência pra impedir que o monstro de nove caudas surgisse, né, lembrando que o Yamato pode conter esse monstro, que às vezes é despertado num momento de estresse, por parte do Naruto, é muito legal que a gente tem explicações didáticas sobre chakra, tava sentindo falta disso, a gente teve muito disso quando o Naruto era pequeno, né, na fase clássica, eu me senti num clima meio que Harry Potter, só que com ninjas, e é uma comparação até, parece meio estranha, mas eu gostei muito desse clima, porque eu adoro Harry Potter, vídeos, livros aqui, é, e amei sentir esse clima em Naruto, de verdade, e a gente é, mostrado, né, os tipos de chakra elementais, fogo, vento, água, eletricidade e terra, Kakashi puxa um cartão especial, que reage diferentemente pra cada tipo de chakra, elemental, né, residente no indivíduo, e Naruto segura esse cartão, aumenta o seu chakra, e o cartão é cortado ao meio, então a gente vê que o Naruto tem afinidade com o elemento do vento, que é uma habilidade ótima pra batalhas, velho, isso é muito foda, o protagonista ser foda pra lutar! Enquanto o Naruto tá treinando, a Suma tá jogando Shouge, com o Shikamaru, é, o Shikamaru nota que a Suma tava jogando de um jeito diferente, a Suma diz que Shikamaru, seria um cavaleiro no jogo, é, fraco em termos de poder, mas flexível, com um único estilo de combate, a gente sabe o quanto Shikamaru é inteligente, ele luta com as sombras dele, é incrível a técnica do Shikamaru, é um personagem que eu admiro bastante, ele ao lado de Hock Lee, são os meus preferidos, no mangá de Naruto até então, e Shikamaru pergunta que peça seria o Asuma, e ele responde o peão, puta merda, aí é que eu fiquei, esse papo de peão, etc, tá foda isso daí, cara, não diz isso não, a Suma, é, e o Shikamaru pergunta, Hokage é o rei então? A Suma diz que não é, e que um dia Shikamaru entenderia quem seria o rei, na história, foda, Naruto durante o treinamento, de cortar uma folha em meio, ao meio com seus clones, ele pergunta pro Kakashi, se tem alguém na vila, que possui a afinidade com o elemento do vento, que possa lhe dar alguma dica, pra ele evoluir no treinamento, e, conseguir cortar a folha ao meio, Kakashi fala, que é, a Suma, muito foda que o Naruto vai pra lá, e a Suma ensina algumas coisas ao Naruto, como embeber uma faca com chakra, o Naruto se pergunta, pô, pra que que eu vou embeber, uma faca com chakra, cortante, se a faca já é um objeto cortante, a Suma e Naruto, né, jogam a faca, embebida com chakra, numa árvore, e enquanto a de Naruto finca na árvore, a de Suma transpassa a árvore, e finca numa pedra, o Suma ainda diz que ele colocou pouco poder, porque podia ultrapassar até a pedra, ou seja, como é importante, você tá conseguindo embeber o objeto, com o chakra do elemento, e aí ele vai dando mais dicas pro Naruto, etc, o Naruto volta com essas informações, e através dos seus clones, finalmente corta a folha ao meio, e ao assimilar o aprendizado dos clones, ele desmaia, é foda, é muito legal esse painel do olho do Naruto, virando assim, e ele conclui, mais uma etapa do treino, só que aí vem outra, que o Kakashi propõe, cortar uma cachoeira ao meio, caralho, puta que pariu, o Naruto tava progredindo bem devagar, bem devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, é, o Naruto tava lá, e aí ele começa a reclamar, etc, o Kakashi lembra que o Sasuke, pra aprender o Shidori, levou dias, pra assimilar o elemento, da eletricidade, já o Naruto fez isso em algumas horas, e é muito foda a gente ver que já a criança, o Kakashi tava ensinando isso ao Sasuke, muito foda, é, mas o Naruto em horas tava conseguindo, né, aprender muita coisa, assimilar muita coisa, e aí a gente vê painéis arte, quando o Naruto tá dormindo, a gente vai pra casa da Sakura, pra casa da Sakura no meio da noite, a gente vê ela chorando, pegando o porta-retrato com o Team 7, lembrando de Sasuke, obviamente, o plano vai ficando fechado, no rosto dela, na lágrima, que vira uma estrela cadente, que é enxergada pelo Naruto, muito lindo, e nessa mesma hora, o Naruto faz um pedido, e lembra do Sasuke, que Shimoto é foda, e quem discoda é leigo ou reita, o cara é muito foda, que painel, foda, que momento, que experiência eu tive, ao passar essas duas páginas, de Naruto, acho que essas duas páginas, já apagam o mangá inteiro, puta merda, o Naruto motivado por isso, ele acorda, e treina durante a noite toda, e na manhã seguinte, mostra pro Kakashi, a cachoeira cortada em duas, isso é muito do caralho, o Yamato fica impressionado, mas Kakashi não, já que ele entende os laços, que Naruto tem com Sasuke, e acreditaria que isso aconteceria, o mais rápido possível, e aí chega a hora, da etapa, do Naruto criar um jutsu, exclusivo pra ele, muito foda, mas antes, os três, Naruto, Kakashi e Yamato, vão comer, e eles explicam, sobre a manipulação da natureza, e a manipulação da forma, isso é muito importante, o treino até agora, inclusive a técnica, Rasengan em si, são técnicas de manipulação da forma, ao adicionar a manipulação da natureza, no caso o vento, o poder de um ninja, cresce em níveis extremos, algo muito difícil, e nem mesmo, o quarto Hokage, Minato, conseguiu deixar o Rasengan, perfeito usando esses artifícios, mas Kakashi, diz que Naruto conseguiria, isso é muito foda, porque na hora, que eles estavam comendo, o Kakashi, na lábia dele, faz o Yamato, pagar as contas lá, e o Naruto, você é muito bom com palavras, o Yamato, também diz isso, etc, e quando o Kakashi, diz que o Naruto, conseguiria superar, o quarto Hokage, o Naruto, se empolga no treinamento dele, e vai lá treinar, e o Yamato, diz, você é muito bom com palavras, mesmo, não conseguiu convencer ele, não, eu acredito mesmo, que ele vai superar, o quarto Hokage, que do caralho, Kakashi é um personagem, muito foda, minha gente, e é a hora, do Niju Shotai, mais em especifico, Tim Yasuma, lutar contra, Hidan, e Kakuzu, que momento, para o arco, foi foda, acho que, foi um dos momentos, mais incríveis, e teve uma pegada, de filme western, ali, novamente, falo, que tem um review, dos oito odiados, aí na descrição, mas, enfim, pessoal, eu achei muito foda, todo aquele clima, de faroeste, que teve aqui, a começar pelo cenário, aquela estrada, ali, com, simplesmente, um banheiro, ali, que a gente podia tomar, como se fosse um salão, onde o Hidan, estava sentado, o Kakuzu, estava lá dentro, e com essas coisas, a surgirem, muito legal, muito foda mesmo, seguinte, Hidan e Kakuzu, entregam o corpo, do xirico, do monge, para o mercenário, Zanguei, o Hidan, sai primeiro, dali, e o Zanguei, aconselha Kakuzu, a não trabalhar mais, com o Hidan, não tem paciência, para dinheiro, eu não trabalhava mais, com esse cara não, o cara não, curte dinheiro, não sei o que, Kakuzu, fala um negócio, muito foda, a razão, por eu ainda, trabalhar com ele, é que geralmente, quando eu me irrito, com alguém, eu mato, mas, por algum motivo, eu não consigo, simplesmente matar esse, meu companheiro, o cara não consegue, matar o Hidan, isso é muito louco, puta que pariu, velho, a gente vê que o Hidan, faz parte desse ritual, macabro, você só fica temendo, mais ainda o cara, e aí o grupo de Asuma, ele vai até o ponto, de troca do corpo, do monge, e Asuma, no meio do caminho, vai explicando, que ele, o monge, eles fizeram parte, dos 12 ninjas, guardiões, e que a relação deles, era como ele, Shikamaru e Shoji, é foda, você vê, no caso, pelo lado do Asuma, um amigo morto, assim, porra, e o Asuma, até de boa, como ele lida com a morte, é um cara bastante maduro, enquanto isso, lá na folha, tá lá o Naruto, tentando embeber, o Rasengan dele, com o Chakra do Vento, só que só resulta, em explosão, e o estresse, vai deixando ele nervoso, aqui o Bi, tentando sair do corpo dele, mas tá lá, Yamato, pra impedir, mas enfim, voltando, né, a esse confronto, do, time Asuma, contra o Hidan e Kakuzu, o Hidan tá esperando o Kakuzu, do lado de fora, tá sentado, etc, de boinha, e ele é atacado, pelo time Asuma, muito foda do Shikamaru, já em cima, lá no telhado, mandando a sombra, Izumo e Kotetsu, esfaqueiam ele no peito, com cunais largas, mas Hidan só fica puto, que merda, hein, cara, porra, que pauta pra matar esse cara, velho, Kakuzu aparece, mas Hidan diz pra ele ficar de fora, Hidan consegue, com aquela sua foice tripla, cortar a bochecha de Asuma, e lambe o sangue dele, o sangue que tava na foice tripla, e ele desenha um círculo no chão, enquanto Asuma executa um jutsu de fogo, é muito foda a gente ver isso, porque o Asuma é bom, tanto no fogo, quanto no vento, é foda, a gente vê que, o vento é um elemento que ele enaltece o fogo, então ele consegue criar jutsu de fogo, eu acredito, muito poderosos, já que ele tem o vento em si também, quando o ataque explode em Hidan, porém, ele já terminou o círculo, a sua roupa é queimada, mas ele não sente, o dano foi pro Asuma, uma puta que pariu, o Hidan se transforma também, parece meio que uma fantasia, para o dia de os momentos lá no México, porra, é bem foda isso, e o Shikamaru, ele consegue prender o Hidan na sombra, na hora que ele ia causar um ataque fatal, assim mesmo, para o Asuma morrer, a gente vê que é uma vibe bem voodoo, o Kakuzu oferece ajuda de novo, mas Hidan recusa, e o Shikamaru explica toda a técnica do Hidan, ele se ligou em tudo, o sangue lambido, fez o pacto, entrou no círculo, etc, e o Shikamaru entendo que ele precisa mover o Hidan, para fora do círculo, e com isso vai tirando o inimigo de lá, fora do círculo, Asuma corta a cabeça dele, mas o cara fala, ainda a cabeça falando, ah, não acredito, caralho, como assim velho, Kakuzu, ele pega a cabeça de Hidan, costura de volta no corpo, e ainda prende Izumo e Kotetsu, com seus braços, Hidan volta para o círculo, e faz um ferimento fatal em si mesmo, ferindo gravemente a sombra, o caralho, não, Hidan não ia errar, pô, Asuma cai no chão, já sangrando bastante, cuspindo sangue, quando Hidan e Kakuzu, vão atacar os outros, um bando de corvos surge, é somente galera, Inu, Shouji, Raido e Aoba, dois aleatórios aí, mas a gente vê o Inu e o Shouji chegando, eles aparecem para desse backup, o Shikamaru sente pulso em Asuma, e pede desesperado, Inu, Shouji, leva ele para a folha, logo, e aí, quando Hidan e Kakuzu, vão atacar todos, mais uma vez, o líder da Akatsuki, fala com eles mentalmente, pedem para eles recuar, porque eles precisam extrair as almas dos monstros, de duas e três caudas, que eles capturaram, a gente viu, o próprio Hidan e Kakuzu, capturaram o monstro de duas caudas, é muito foda esse momento, e o caralho, eu não acredito que esse cara está morrendo não, ela só é um personagem muito foda, Shikamaru começa a fumar um dos cigarros do Asuma, dizendo que ele odeia cigarro, porque fumaça, o faz chorar, e está lá o Shikamaru tremendo, chorando com a morte do seu professor, é muito foda, enquanto isso, a gente vê a Akatsuki reunida, extraindo as almas dos monstros, e lá o líder explica o objetivo do grupo para Hidan e Tobe, que eram os dois lá que estavam se perguntando o que ia acontecer, eles somente querem a dominação do mundo através do monopólio de guerra, primeiro eles querem muito dinheiro, o objetivo principal deles, pegar dinheiro, 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 Kakuzu provavelmente matou o monge para esses 30 milhões e ir para Akatsuki, para dar suporte à organização, todo esse dinheiro, depois lançar um grupo mercenário sem ligação nenhuma com o Vila, e aí a terceira etapa é criar guerras com os nove monstros, guerras essas que eles podem definir na hora que eles quiserem, já que eles estão em posse dos monstros, eles comandam os monstros, comandariam no futuro, e enfim, assim eles monopolizariam o mercado ninja, criando guerra, que objetivo, e assim eles dominariam o mundo, bem foda, eu acho o motivo bastante clichê desse líder da Akatsuki, mas enquanto a gente tem um vilão com um objetivo clichê, a gente tem um objetivo muito foda por parte do Orochimaru, que é um vilão que eu adoro o objetivo dele, eu quero ser imortal para ter todo o conhecimento do mundo, foda, acho massa isso mesmo, e aí enfim galera, o time 10 volta para Konoha, em forma adicionada de tudo o que aconteceu, o Shikamaru decide contar para a Kurenai, que é a esposa dele, e ela desaba, é bem triste isso, a morte do Asuma sendo recebido por ela, o Naruto quase cria o seu jutsu exclusivo, ele é informado também da morte do Asuma, a gente vê o velório, todo mundo bem triste, Konoha Maru está lá, pequenininho ainda, fica triste com a morte do tio, o Naruto consola ele, bem foda, fico me perguntando, porra, Konoha Maru é o próximo? porque a gente teve uma morte importante do terceiro Hokage, agora do Asuma, que é filho do Hokage, porra, Shikamaru não vai ao funeral, pois começa a traçar uma estratégia de vingança, aprendendo a brigar com as facas de Asuma, e ainda adquire o hábito de fumar do seu professor, e é hora da vingança, time 10 versus Hidan e Kakuzu, ápice do arco, foda, até porque é o clímax, mas é um clímax muito bem feito, e muito bem construído em torno do seu próprio arco, Shikamaru, Shouji Inu decide procurar Hidan e Kakuzu, Tsunade tenta impedir eles nos portões da Vila da Folha, pois ele não tem um quarto integrante, eles podem se dar mal, ou só vai resultar em mais mortes, lidar com a morte é um caminho de crescimento do ninja, etc, mas o Kakashi aparece, e diz que ele se voluntaria a ser o capitão do time deles, que do caralho o Kakashi liderando, e o Kakashi fala, eles iam de qualquer jeito, Tsunade, beleza, então o Kakashi vai. Shikamaru conta o seu plano, agora com leves mudanças, incluindo o Kakashi, e é muito incrível que, com a presença do Kakashi, ele precisou mudar o plano, e ele muda ali naquele momento, o cara é muito inteligente, e depois que ele diz o plano de novo, ele repassem o plano, todas as etapas dele, mentalmente, duas vezes, e vão embora. Caralho, o Shikamaru é muito foda, velho. Sakura, ela se voluntaria pra dar backup ao time 10, e Tsunade diz que, beleza, mas Naruto tem que completar o Jutsu exclusivo dele, que ele tá aí treinando, ele tem 24 horas pra isso, se ele não desenvolvesse novo Jutsu, eu vou mandar outro time de backup. É bem foda você ver essas questões políticas da Vila da Folha, enquanto toda confusão tá acontecendo. Hidan e Kakuzu, liberados da reunião, eles passaram 6 dias lá, dando seu chakra pra, é... pegar o espírito dos Bijus lá, eles voltam pros arredores da Folha, e temendo serem pegos, eles mudam de rota. Só que aí a gente tem a Inu, com o poder de um Ard, de Game of Thrones, velho, ela tá lá vigiando o céu, num pássaro, e vê os dois. E ela avisa pros outros, o plano de vingança já começa, o grupo encontra ambos, o Shikamaru prende o Hidan e o Kakuzu, jogando o Kunai nas sombras, muito foda isso. É... E ainda com a sombra, faz Hidan atacar o Kakuzu. Caralho, velho! O poder do Shikamaru é bem apelão, acho que por isso que ele gasta o seu chakra bastante fácil. É... Mas o Kakuzu pensou bem adiante, e colocou um dos seus braços por baixo da terra, e antes do Hidan conseguir consertá-lo, ele se... acertá-lo, que diga, ele se liberta, né, com o braço que tava só terrado lá, velho, muito foda. E Kakashi finalmente aparece, é... já... quebra lá o Kakuzu inteiro, velho, com o Shidori, arranca o coração do Kakuzu. É... E ele vai acertar o Hidan, só que Kakuzu ainda tá vivo, Kakuzu tem quatro máscaras nas costas, e agora três, né, porque o Kakashi destruiu uma, e ele se transforma num ser bizarro, cheio de fios negros, onde bestas lutam junto com ele. É muito tenso isso, velho. Mas agora uma dessas bestas morreu, vale lembrar, o Kakashi destruiu uma das máscaras. Kakuzu é um cara que se revela ter cinco corações, quatro roubados de corpos de ninja, que permitem usar ataques baseados no chakra de terra. Kakuzu ainda dispara dois raios com o jutsu dele, pra cima de Shikamaru e Shoji, mas Kakashi bloqueia, com apenas um Shidori em cada mão, que personagem. Ah, esse Kakashi é muito foda. O Shikamaru, ele consegue prender o Hidan na sombra novamente, e o separa de Kakuzu. Ele decide, esses dois não podem lutar juntos. E ele leva o Hidan pra um lugar cheio de armadilhas, previamente construídas por ele, baseado em fios. Mas o chakra do Shikamaru some, e livra o Hidan da técnica. O Hidan ataca e começa o ritual voodoo, que ele pega o sangue do Shikamaru. O Kakuzu começa a revelar que o primeiro ninja que ele lutou, foi o primeiro Hokage, e a gente só vê o quanto ele é velho, ele não é um imortal, ele pega esses corações justamente pra sobreviver, pra ser imortal, ou tentar ser, né? E assim que o Kakuzu vai matar Kakashi, ele sente outro coração seu se explodindo lá. Isso porque o Hidan transpassou seu próprio coração com a lâmina em seu ritual. Isso prova que o sangue que ele consumiu foi o do Kakuzu, que tava numa cápsula do Shikamaru muito foda. O Shikamaru não perdeu seu chakra total ali, ele deixou a sombra voltar, pra o Hidan cair nessa e ferir seu companheiro. E pra melhorar, é a chegada do time Kakashi na história. O Hidan nem se liga no que aconteceu, naquele feriu seu companheiro Kakuzu, e Shikamaru começa a atacar sem perder tempo, mas quase sem chakra, ele para, quase sem chakra, hein? Shikamaru é inteligente pra caralho. E espera o Hidan vir pro golpe final. Enquanto isso, o Kakuzu vs Kakashi continua acontecendo lá, mas assim que Kakuzu vai atacar com um jutsu de fogo e vento, isso sempre provindo dessas outras máscaras que ele tem, Naruto e Yamato chegam lá, Naruto faz um Rasengan, e Yamato usa um jutsu de água pra criarem um vórtex de água que bloqueia o ataque. Muito foda o Naruto criando a forma, e o Yamato com o elemento da água criando todo esse vórtex aí. A gente vê o quanto realmente fica poderoso um golpe que une a forma e o elemento. O Yamato manda Sakura e sai ajudarem Shikamaru, que tá sozinho com o Hidan. O Naruto resolve lutar com o Kakuzu sozinho, ele quer aquilo. Muito do caralho a postura do Naruto, mas um pouco imprudente. O Hidan falha em matar o Shikamaru, pois fica preso novamente nas sombras do Shikamaru. O cara ainda tinha chakra, pô! Shikamaru usa as sombras pra explodir algumas das armadilhas e abre um buraco abaixo do Hidan, e o inimigo cai. A partir dali, velho, pra mim já era vitória do Shikamaru, mas a gente não pode vacilar. O Shikamaru somente tá vencendo o membro da Akatsuki. Não é sozinho, teve que contar com seus companheiros, mas ali é ele com o Hidan. E o Hidan foi o cara que matou o mestre dele. Muito do caralho até esse momento. Ele acende o cigarro nessa hora em que o Hidan tá no buraco, vê o seu mestre que o parabeniza e vai embora, velho. Porra! Esse momento é muito do caralho. E ele ainda tapa o Hidan lá embaixo com mais explosivos. O Hidan fica ameaçando ele lá, eu vou lhe matar, tá? Foda-se. Caralho, é muito foda. E aí o Naruto, né, na sua luta contra o Kakuzuri, começa a preparar uma técnica muito poderosa, que é o seu Jutsu exclusivo. E o Kakashi começa a vislumbrar, pois esse cara certamente pode superar o quarto Hokage. Que momento, pessoal! Naruto, então, usa a nova técnica dele, o Hazen Shuriken. E deixa o Kakuzu bastante preocupado. O Kakuzu tem dois corações destruídos pelo Jutsu de Naruto, e Kakashi destrói o último coração. É muito do caralho o poder do Hazen Shuriken. Praticamente o Kakuzu vira pó lá. Ainda sobra alguma coisa dele, e o Kakashi só finaliza. E aí o time Kakashi e o time 10 retornam, triunfante pra Konoha, com a derrota de dois membros da Akatsuki, mas eu não confio muito não naquele Hidan, tá só enterrado ali, viu? E aí o Shikamaru vai visitar o túmulo de Asuma mais uma vez, e encontra Kurenai, que revela estar grávida. Que lindo, velho! A vida perpetuando aí, muito do caralho. Enquanto, né, no final, o Shikamaru joga Shouki com seu pai, ele comenta que a identidade da peça que representa o rei no jogo é a próxima geração de Konoha. Muito foda. Ele termina perdendo o jogo pro seu próprio pai, mas é muito legal a gente ver o que significava o rei, o que significa o rei. E é muito foda o Kishimoto terminar o arco, linkando o significado de rei, lá no começo, quando Asuma e Shikamaru jogavam Shouki. Muito foda esse arco! Puta que pariu! E é isso aí, galera! Temos os outros arcos anteriores totalmente revisados aqui, gostaria de saber a opinião de vocês. O próximo arco a ser revisado aqui, e se preparem, vai do capítulo 343 ao 367. Foda pra caralho! E vamos que vamos que Naruto só melhora! Dê o seu joinha nesse vídeo, que é muito importante pro canal, se é a primeira vez que você tá aqui. Inscreva-se, que tem muito mais Naruto e muito mais mangás vindo por aí. Até a próxima, galera!